Uma casa que é uma verdadeira obra de arte em Colombo tem chamado a atenção. Ela é feita de crochês e convida a todos para uma reflexão sobre a paz. Uma agulha e um fio são suficientes para a dona Leonie passar horas e horas com a mente focada em uma única atividade, fazer crochê. Ela que aprendeu a técnica com a mãe, crocheta de duas a três horas todos os dias. Eu tenho trabalhos dela que ela fez para mim, eu tenho guardados. Então é uma coisa muito gostosa, porque você está trabalhando com isso, a sua cabeça não está pensando nos problemas do dia a dia, você está pegando e fazendo com que o seu cérebro também funcione melhor. Junto de outras mãos habilidosas, dona Leonie coloca em prática o seu talento em um lugar muito especial, a Casa de Todos. A obra reúne mais de 400 peças feitas em crochê. A proposta é justamente dos crochês, é trazer essa discussão sobre as manualidades, sobre as artesanias, essa valoração maior desse trabalho tão lindo, feito ponto a ponto, paciencioso. E se vocês separarem na mão de cada uma delas, tem algo em comum, o fio branco. No Dia Mundial do Crochê, essas mulheres se reuniram para crochetar pela paz. A gente tenta, nesse momento, se conectar com essa ideia do que é paz, né? O que a gente quer para esse mundo, o que a gente quer para o nosso dia a dia. A gente sabe que quando você crocheta, você se concentra de uma maneira tal que você fica numa vibração sempre muito positiva. Então, essa é uma espécie até de oração. E isso, com certeza, reverbera no coletivo, né? Dona Lucilene também começou a fazer crochê quando criança. Para ela, além de ser um hobby, a arte está ligada à luta e resistência. Tudo que eu exponho são histórias contadas da minha trajetória. Eu bordo, cada bordado que eu faço, são trajetórias da minha vida, né? De geração a geração, de norte a sul do país, o crochê sobrevive e se reinventa. Ele está nas decorações, peças assim, às vezes lugares inteiros decorados com crochê. A moda já faz uns oito, dez anos que o crochê também não vai sair das passarelas. Eu, por exemplo, utilizo o crochê, eu faço peças, né? Colares e tal, mas eu utilizo a mesma técnica que eu uso nesses colares para fazer os trabalhos artísticos. E aí Obrigado.